Olá, bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos essa quinta-feira, dia 21 de janeiro, te atualizando sobre tudo, absolutamente tudo, que você vai conferir na programação da TV da Padroeira de Minas Gerais. Me diz uma coisa, você costuma agradecer? Nada melhor para a alma do que treinar a gratidão e diariamente agradecer pelas realizações, pelas conquistas. Na vida a gente sempre vai ter momentos bons e momentos ruins. A diferença é que um nos marca, o outro nos ensina. Ou seja, sempre temos motivos para agradecer. Agradeça. Quando somos gratos, a vida flui com mais leveza. Que o Divino Espírito Santo esteja com você nessa quinta-feira, acompanhando seus passos e diante de cada decisão que você tomar, te encorajando a ser luz nesse mundo tão necessitado. Amém? E vamos começar o dia muito bem informado. A gente vai agora lá para o Horizonte Notícias, saber o que é destaque no jornalismo da TVH nessa quinta-feira. Bom dia, Síria! Bom dia para você, Vanessa! Bom dia para todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Cheguei a tempo, viu, Vanessa? Chegou a tempo! Cheguei a tempo! Chegou a tempo e chegou muito elegante, diga-se de passagem. Pretinho sempre é bom, né? Ah, pois é, você viu só? O pretinho faz bem, né? Você também está muito elegante de branco, de vermelho, vermelho, né? Cor do amor, né? Cor da paixão. Verdade, verdade. Vanessa, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, tem o HN e hoje nós vamos falar que mesmo com o início da vacinação contra a Covid-19, cuidados para evitar a propagação do vírus continuam sendo essenciais, viu? Muita gente tem ouvido falar da vacina, só ouvido falar, né? Porque por enquanto só profissionais da área da saúde estão sendo imunizados. E as pessoas já descartam a máscara, já esquecem do isolamento social. Gente, muito cuidado, viu? Todas essas políticas recomendadas por órgãos governamentais, né? Políticas de distanciamento social, de cuidados para prevenir o coronavírus devem ser mantidas. Vamos falar também com um cientista político que vai esclarecer sobre as ações de Bolsonaro. Ele faz um comentário sobre as ações de Bolsonaro relacionadas aí à Covid-19, principalmente em relação à vacina. E vamos falar também, Vanessa, que começa amanhã a 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Vanessa, e esse ano, em novo formato, uma mostra totalmente virtual, totalmente online. Ai, que bacana. Seria a tecnologia, né? A tecnologia veio para conquistar cada vez mais espaço e facilitar a nossa vida também, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de ir até a cidade para conferir. Eu confesso que eu morro de vontade, mas nem sempre eu consigo ter essa folga para poder ir a Tiradentes. Então, está aí uma excelente opção para a gente poder acompanhar essa amostra reconhecida mundialmente. Siria, você falou dessa questão dos cuidados que devemos manter. E aqui em Belo Horizonte, a situação não está muito simples, não, né? Parece que a gente bateu mais recordes em relação a pessoas contaminadas com a Covid-19. Vanessa, nada simples, pelo contrário, a situação está muito preocupante, viu? A nossa capital mineira bateu o próprio recorde de pessoas com Covid-19 ao mesmo tempo. E a situação deve ainda piorar. A análise foi feita pela Prefeitura aqui de Belo Horizonte, que divulgou ontem à noite uma nota sobre o avanço do coronavírus aqui na cidade. Em relação aos últimos 30 dias, a incidência cresceu 214,6% e nos últimos 60 dias, 320. Ainda de acordo com a própria Prefeitura, a taxa de reprodução continua acima de 1. Isso, Vanessa, indica que o atual patamar de casos continuará a crescer. E o impacto dessa dinâmica sobre as solicitações de internação é direto, né? Já que esse cenário indica a manutenção de crescimento no número de casos graves, aqueles que exigem algum tipo de internação. E segue em alerta no nível vermelho. E no documento divulgado, a Prefeitura aqui da capital afirma que, em nenhum momento da pandemia, foram registradas tantas pessoas contaminadas aqui na cidade. Então, o que vale é a gente reforçar, né? Mais uma vez, a gente sempre fala aqui, às vezes fica até repetitivo, né, gente? Mas é muito importante as pessoas não baixarem a guarda na prevenção ao novo coronavírus. Nos últimos dias, nós temos noticiado sobre a vacinação, que foi aprovada aqui no Brasil. Mas, portanto, devemos lembrar que até que todos nós, até que toda a população esteja vacinada, vai levar um bom tempo ainda, né? De acordo com o Estevam Urbano, Estevam que é médico e também infectologista, e ele é membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, aqui na capital, a previsão é que toda a população esteja vacinada apenas no segundo semestre deste ano. Previsão otimista ainda, né? Então, nós precisamos nos manter vigilantes o tempo inteiro, constantemente. Nada de abandonar a sua máscara, nada de ir lá abraçar aquela pessoa querida, nada de encontrar, nada de aglomeração. Muito cuidado, vamos manter o isolamento social, o distanciamento, use máscara. Continue usando álcool em gel, deixe no carro, na bolsa, onde quer que você esteja. Lave bem as mãos, porque a situação, gente, não está boa não. A situação ainda é grave, né, Vanessa? Com certeza, Síria, com certeza. A euforia, o entusiasmo pela chegada da vacina não pode anular todos os cuidados que estamos tendo, que viemos tendo desde o ano passado, continuamos esse ano. A população ainda não foi imunizada, então isso quer dizer que precisamos, como você bem disse, nos manter vigilantes o tempo inteiro, porque o vírus está aí e, como você falou, aqui em BH, a situação não está tranquila, muito pelo contrário, é recorde atrás de recorde. A gente vem falando aqui, tanto no Bom Dia, quanto no Horizonte Notícia, sobre recordes que a cidade tem batido, recordes infelizes, né? De número de pessoas cada vez mais contaminadas por essa doença que tem assolado aí as nossas vidas. Síria, muito obrigada, faço convite para o pessoal acompanhar o Horizonte, então. Pois é, Vanessa, eu que agradeço, o Horizonte Notícia, então, é daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã. Você não pode perder, tem também as notícias do esporte, além disso tudo que eu disse, o André Cristino vai atualizar para a gente também as notícias do esporte. Às 8h30, então, eu espero todo mundo. Até lá. Muito obrigada, se coladinho aqui com o Bom Dia. Terminou o Bom Dia, já começa o Horizonte Notícia. Bom, a gente já ficou um pouquinho informado, agora a gente vai saber como que fica o clima em algumas cidades aqui de Minas nessa quinta-feira. Em Sete Lagoas, a quinta-feira, amanhece com muito sol, céu sem nuvens durante todo o dia e à noite, umidade relativa do ar em 81%, temperatura máxima 30 e mínima de 20 graus. Mesmo cenário em Betim, sol durante todo o dia, sem nuvens. À noite, o tempo continua aberto, umidade relativa do ar em 80%, temperatura máxima 30 e mínima de 20 graus na cidade. Em Ponte Nova, terá sol o dia todo e não há previsão de formação de nuvens. À noite, o céu continua sem nuvens e tempo aberto, umidade relativa do ar 96%, máxima de 30 e mínima de 18 graus. Quem está em Ponte Nova, acompanha a programação da TV da Padroeira de Minas, pela TV Educar, no canal 11.1. A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela oferece um apoio muito importante aos padres, para auxiliá-los, ajudá-los no exercício do Ministério, promovendo saúde e bem-estar a partir do programa Saúde Sempre Mais. Vamos conferir. Seguindo o ensinamento, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões, como pastores, a Arquidiocese de Belo Horizonte, com sua rede de comunidades de fé, cuida dos pobres e de excluídos, com o importante trabalho dos sacerdotes. E para fortalecer sempre mais quem se dedica a esses cuidados, a Arquidiocese investe em projetos que contribuem para o exercício do Ministério Sacerdotal. Promove, assim, mais formação, partilhas, integração e cuidado com a saúde, a partir da Pastoral Presbiteral e do programa Saúde Sempre Mais. A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é pioneira nesse trabalho de cuidado com os padres. Isso é, está assim, no sangue de Dom Valmor. Quando ele chegou a Belo Horizonte, ele dedicou logo no início de criar a Pastoral Presbiteral. E isso vem gradativamente encorpando, criando uma cultura de ajudas e de redes entre os padres. De fato, com a presença criativa de Dom Valmor, a Arquidiocese de Belo Horizonte tem cada vez mais fortalecido a Pastoral Presbiteral, cuidando da vida e missão de nossos padres. Para isso, temos as regiões episcopais, com a presença dos bispos auxiliares, os vigários episcopais, as foranias e os vigários forâneos e também os representantes dos presbíteros que formam o corpo da Pastoral Presbiteral. Realizamos os retiros espirituais, temos o Conselho Presbiteral, o Conselho Episcopal e também as várias reuniões de partilha espontâneas, reciclagens, aprofundamento de vários assuntos. Em sinergia com os trabalhos da Pastoral, está o programa Saúde Sempre Mais, que dedica diversas atividades aos seminaristas, padres atuantes e eméritos. O programa existe há cerca de dois anos, concede no Convívio um Emaús e lança um olhar de cuidado com os presbíteros da Arquidiocese. No sentido de promover saúde, despertar nos religiosos a saúde como um valor, como uma necessidade para o autocuidado. E nesse sentido, é uma série de ações que são executadas com vários parceiros e a PUC participa dessa parceria com os cursos do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, trazendo atividades tanto de prevenção quanto de promoção à saúde, para trazer mais qualidade de vida. Esse cuidado com quem cuida é essencial para os padres no exercício da vocação. Por exemplo, o tempo presente que nós estamos vivendo hoje, que tempo difícil, né? Então, assim, está todo mundo sofrendo, não tem como falar que não tem ninguém sofrendo, porque, de certa forma, causa um impacto na vida de todo mundo. Então, como lidar com isso, como lidar com as emoções? E a Pastoral Presbiteral, nesse momento, ela vem nos auxiliar, nos ajudar, nos apoiar. Aí a gente já é pastor e também é ovelha, porque precisamos desse cuidado. A Pastoral proporciona aos presbíteros as condições necessárias para as realizações humanas e vocacionais. É claro que temos muitos desafios, por exemplo, no tempo da pandemia, quantas reflexões, esse novo tempo nos interpela, nos traz com questões. Nós nos alegramos muito pelas inúmeras reuniões virtuais, que geraram projetos, gestão solidária, evangelização missionária, mostrando, assim, a força de nossa fraternidade presbiteral. E atenção, padres, administradores paroquiais e capelães, todos são convidados a responder o questionário referente ao ano 2020 da Santa Sé até o dia 26 de fevereiro. O questionário, ele vai fornecer os dados básicos para as estatísticas anuais da Santa Sé, dos Séries e da Arquidiocese aqui de BH. Os dados solicitados, eles estão em conformidade com o questionário estatístico anual 2020 da Santa Sé e vão auxiliar em uma maior e melhor dimensão e compreensão dos desafios e frutos da missão evangelizadora da Arquidiocese. Mais informações no site arquidiocesebh.org.br. E daqui a pouquinho tem Manhã da Piedade, ao vivo aqui na TV Horizonte. O programa de hoje está assim, recheado de informação de qualidade para você. A gente vai conversar com um economista sobre planejamento financeiro. Gente, o segredo para o sucesso começa no planejamento, né? A gente vai bater um papo sobre isso. E a gente vai falar também sobre a lei de proteção de dados. E claro, hoje é quinta-feira tem YouCat com o padre Wellington Santos. Não perca, logo mais às 10 da manhã e eu te espero. E olha, você pode acompanhar tudo isso e muito mais do que acontece aqui na TVH pelo aplicativo Rede Catedral e pelo site da TV Horizonte, que é o tvhorizonte.com.br. Tem também o canal da TV Horizonte no YouTube, youtube.com.br tvhorizonte. Ou seja, desculpa, você sabe que não tem, né? Para não ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade. E daqui a pouquinho tem também Abrindo o Jogo na telinha da TVH. Mari, por gentileza, Mari já está aqui comigo. Mari, por gentileza, vamos falar para o pessoal os destaques do Abrindo o Jogo de hoje. Bom dia, Vanessa. Bom dia, todo mundo que está nos acompanhando. Vanessa, uma rodada que pegou fogo ontem pela Série A. Todos os seis primeiros times estão se enfrentando. Ontem teve São Paulo e Inter, o São Paulo era líder e o Internacional vice-líder. O Internacional foi a São Paulo e goleou o São Paulo, Vanessa, 5x1. O jogo pegou fogo. Com esta vitória, o Internacional assumiu a ponta da tabela. O São Paulo foi para o segundo lugar. Por que eu estou te falando isso? Porque isso influencia diretamente a história do Atlético na competição. O Atlético foi a Porta Alegre enfrentar o Grêmio ontem. O jogo ficou 1x0 até os 40 do segundo tempo para o Atlético. O Atlético jogou muito bem, o Atlético vem melhorando no campeonato, mas tomou empate do Grêmio no finalzinho. Então, o Galo somou aí um pontinho só, o Grêmio também somou um pontinho. Com isso, agora com a vitória do Inter, o Atlético está a 5 pontos do Internacional. Então, assim, nada decidido, Vanessa. Pela Série A não tem nada decidido. Não se sabe quem vai levar esse título ainda, porque a briga lá está acirradíssima. A emoção do futebol, eu creio que é essa, né? Até os 45 do segundo tempo e se pá na prorrogação, tudo pode mudar. Exatamente, Vanessa. Por isso que o futebol é bom e a gente costuma falar, o jogo só acaba quando termina. Exatamente. Porque até o último segundo, tudo pode mudar. Exatamente. E pela Série B? Pela Série B, Vanessa, o Cruzeiro precisava apenas de um pontinho para garantir sua permanência na Série B, porque ele estava correndo risco de cair para a Série C. Ontem, o Cruzeiro jogou muito bem, ganhou de 2x1 do Operário lá no Independência, jogou em casa, o Cruzeiro jogou bem, um golaço do Rafael Sobres, nós vamos mostrar hoje no programa, então fica com a gente, não perde. Então, aí o Cruzeiro garantiu sua permanência na Série B. A Série B, agora, Vanessa, que faltam apenas dois jogos para acabar, o América jogou na terça-feira, o América empatou, o América vacilou e hoje a missão da América hoje é o quê? Secar a Chapecoense. Porque se a Chape ganha, Vanessa, a Chapecoense passa o América e assume a liderança do campeonato. Então, hoje, os americanos, ó, secador ligado para ele. Secador ligado, eu não vou falar no 220, porque aqui em Minas é 110, mas ligado na tomada, ali, ó, secando a Chape, para não, para a Chape não ganhar e conseguir manter aí a liderança na Série B. Faltando pouquíssimo para acabar já. Pouquíssimo, Vanessa, exatamente. Então, te convido às 13 horas com o Paula Zeredo, os comentários hoje com a Isamara Fernandes, o Bruno Gonçalves e o Vinícius Andrade. Fica com a gente aí, porque a programação da TV Onde está recheada de coisa boa. Maravilhosa. Mari, muito obrigada. Obrigada a você, Vanessa. Eu sei que já de manhã ela já começa correndo aqui, obrigada, viu? Obrigada a você, bom dia. Bom dia. E ao longo do nosso programa, eu tenho certeza que você deve ter reparado um símbolo aí na sua tela, né? Ele fica nesse cantinho aqui e ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E, gente, é muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente, você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas aqui na nossa Arquidiocese. Hoje, a gente vai conhecer uma das ações do VASPAN, que são os Comitês Ambientais. Roda aí. Em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou três comitês que fortalecem as ações do setor ambiental do Vicariato Episcopal para ação social, política e ambiental. Os comitês foram inspirados na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a Casa Comum. O grande objetivo desses três setores é contribuir também com o setor social e político para que a gente possa construir ações que sejam permanentes. Dentre as atribuições do Comitê Arquidiocesano para as Águas, estão ações que contribuem na formulação de políticas públicas para garantir a preservação e o acesso universal à água. Nós temos um objetivo geral, que é de discutir o acesso à água e o acesso a qual água. Nós temos ações voltadas, por exemplo, para a promoção de políticas públicas, de saneamento, de oferta de água de boa qualidade, no volume necessário para todas as pessoas. Mas nós temos também ações de formação, de informação da comunidade. O Comitê Arquidiocesano para a Mineração coloca em foco a discussão de políticas públicas sobre desenvolvimento em territórios minerários e a promoção da participação social para qualificar as tomadas de decisão sobre os impactos negativos da mineração. A comissão surge em função do amadurecimento de uma necessidade, discussão do tema, mas também em função da legitimidade e a maturidade que a Arquidiocesano já vem construindo sobre a discussão do tema e assim a necessidade de se institucionalizar essa experiência. O Comitê Arquidiocesano sobre Mineração na Serra da Piedade busca fortalecer a luta contra a exploração predatória de minério na Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte e a preservação do local. Nós buscamos articular uma reflexão, também não só com padres, mas com outras instâncias e outros organismos, para encontrar caminhos, não só da crítica, mas de encontrar caminhos e fazer propostas para a solução do que seria a preservação do ambiente e, obviamente, a preservação da vida que está ao nosso redor e a qualidade de vida das pessoas. Nós nos articulamos também do ponto de vista de gerar informação e formação. Temos passos dados de criar plataformas e uma estrutura para a formação das pessoas no que tange à riqueza ambiental, cultural, religiosa e histórica da Serra da Piedade. E aqui na TV Horizonte você fica muito bem informado e ainda pode exercitar sua espiritualidade todos os dias. Toda quinta-feira você confere na programação da TV Horizonte as quintas de adoração, conduzidas pelo padre Alexandre Fernandes e transmitidas ao vivo. Essa semana vai ser direto lá da Serra da Piedade, um momento muito especial de reflexão e oração e adoração ao Santíssimo. Então não perca oito da noite aqui na TV Horizonte. E o bom dia de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado. Oito da manhã eu estou aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. E eu termino o programa de hoje com um beijo especial para a dona Laura Ferreira, que está celebrando mais um ano de vida, hoje, 21 de janeiro. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. Que o Espírito Santo esteja com você ao longo dessa quinta-feira, zelando pelo seu bem. E a gente se encontra amanhã, então. Oito da Martina eu te espero, hein? Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau!